Uma banda multifuncional projetada para enfrentar os desafios urbanos, para utilização em eixos de tração de veículos urbanos e em qualquer eixo de ônibus articulados. Apresentamos a RT36, a escolha definitiva para você obter maior rendimento quilométrico em veículos urbanos. Seu desenho e composto tipler de alto desempenho garantem o maior rendimento quilométrico no asfalto. A RT36 é mais do que uma banda, é garantia de segurança e confiabilidade em qualquer rota, em qualquer condição. Confie na marca das duas listras. Tipler é garantia de qualidade e durabilidade. Um símbolo de compromisso com o rendimento quilométrico. Escolha a excelência em desempenho urbano. Escolha a RT36 da Tipler, a marca do rendimento. A RT36 da Tipler, a marca do rendimento. A RT36 da Tipler, a marca do rendimento. A RT36 da Tipler, a marca do rendimento.